Música Vamos tirar umas fotos ali que tem um rio que passa aqui atrás Esse aqui é o hotel que a gente tá na Anajo Aí tem estacionamento Logo que eu fiz a reserva Eu já mandei e-mail já Assim que eu fiz a reserva já mandei e-mail Falando que a gente ia precisar de uma vaga no estacionamento Porque já tava escrito que a quantidade de vagas era restrita E aí a recepção já confirmou Com a vaga já até me passou os códigos todos Assim logo que eles receberam a mensagem Então isso já foi meses atrás E aí quando eu cheguei já tinha tudo o código já certinho Aqui é uma via expressa mas não chega a ser uma estrada O nome dessa cidade aqui é Poissy E aqui atrás passa um rio Ali é o nosso hotel E aqui tem um rio Agora já são 8h20 da noite E o sol se põe o que é umas 9h né Umas 9h a lua já tá lá já ó A lua já está ali Mas o sol ainda tá brilhando aqui atrás Agora tá com cara de tarde de 5h É Não É de serviço isso É? Escada de serviço Eu vou ficar na ponte Você quer dar um rolê eu tenho medo Eu ia ficar na ponte Vamos até o meio da ponte Depois a gente faz isso Tá O William quer explorar Quer explorar vai acabar sendo explorado aqui no caminho E aqui desse lado olha Tem a fábrica da Peugeot Estão vendo? Aqui tem a fábrica da Peugeot Olha essa visão Olha o horizonte A gente escolheu ficar aqui porque era um local mais estratégico No meio do... Dos lugares que a gente quer visitar fora de Paris E pra também conhecer uma região mais né E aí a gente pode dirigir E aí a gente pode dirigir Olha aqui Olha aqui Se não matam isso aqui Manda pra Peugeot Citroën Hummm Mosquitoda Nossa eles estão seguindo a gente Aqui é o caminhozinho que tem atrás do nosso hotel A gente já voltou do parque A gente já voltou do parque e resolveu passar aqui Antes que vá embora e não passe nunca né E aí A nuvem de mosquito Meu Deus estou me sentindo no filme do Hitchcock Olha lá Olha lá a igreja lá atrás E ali era a ponte velha Olha aqui Caiu Pessoa de bike Caiu de... Nossa caiu de bicicleta Gente vocês viram Tadinha da criança Ela estava vindo toda torta Eu achei que ela estava zoando Não ela caiu Filmou tudo Putz grila Nossa Olha Nem vai dar pra ver Tá longe Acho que a bicicleta era ruim Agora a gente está voltando para o hotel A gente foi lá em cima Olha o pessoal passando de bicicleta aqui Olha o pessoal usa mesmo isso aqui hein Fomos lá em cima E agora descemos E vamos passar aqui por trás Aqui ó Um conjunto Um condomínio E um dos prédios É o hotel que a gente está Ali na varanda A jardineira Ela é própria para colocar Na varanda Cada coisa Tem uma luzinha lá A mulher colocou uma luzinha em cada varanda Aqui é da jardineira E um dos prédios Um dos prédios Um dos prédios Um dos prédios No Um dos prédios Fic captive